Excelentíssima Paranifa da turma, professora Solange de Andrade Dourado, queridos professores homenageados, pais, familiares e amigos, caros colegas de turma e profissão, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que me sinto honrada em ter sido escolhida para proferir esse discurso em nome da turma. Divido com vocês, amigos, o turbilhão de sentimentos dessa noite de comemoração. É indescritível a sensação de orgulho, honra e gratidão de caminhar nesse salão, hoje lotado das pessoas que mais amamos, como médicos, depois de uma árdua caminhada. Ela começa antes da faculdade, na preparação para o vestibular, etapa de imaturidade e incertezas, a qual não tem tempo limite, e onde aprendemos a perseverança de tentar novamente e não desistir. Eis que há exatamente seis anos chegava a nossa hora. Conseguíamos uma vaga no tão sonhado curso de medicina, e iniciávamos ansiosos e com sorriso no rosto, sem ter ideia do que nos esperava. Aqui começa o desafio para muitos dessa turma. Morar a quilômetros de distância de quem mais se ama. Ceará, Mato Grosso, Roraima, Pará. Abandonar o ninho para voar e viver um sonho. Conviver com o paradoxismo de querer estar aqui e lá ao mesmo tempo. Andar com os seus próprios pés. Vocês podem ver que a dedicação integral à medicina começa cedo. Em janeiro de 2014, nos conhecíamos. Rostos diferentes, histórias de vida sendo compartilhadas, dicas sobre a cidade, grupos e grupos de WhatsApp sendo criados. Talvez não tivéssemos ideia dos laços fortes que criaríamos durante o curso. Eu ouvia muito a seguinte frase. Amigos são os que você faz na escola. Na faculdade você terá colegas. Bom, essa pessoa certamente não cursou medicina. Pois aqui, por mais grupos que sejam criados dentro de uma turma, viramos família. Convivemos com essas pessoas mais do que com nossos próprios familiares. As aulas tomavam o dia todo. Estávamos juntos nas aulas das sete da manhã, compartilhando o humor matinal, fosse ele bom ou ruim. O almoço e aquele sono pós-prandial da aula às treze horas. E sem atraso, né, Dorinha? Além de incontáveis madrugadas que descobríamos juntos nossa inexplicável habilidade de aprendizado na véspera de prova, acompanhado de fortes doses de café e uma pitada de desespero. O início da faculdade, para um bom estudante de medicina, se resume na empolgação de estar em um laboratório de anatomia. O cheiro de formol e a quantidade de coisas para decorar rapidamente quebram e canto. Vamos, então, para a nossa segunda alegria no curso. Método clínico. O primeiro contato com os pacientes, em que colocaríamos nossos jalecos, os teto ao redor do pescoço, e íamos, muito felizes, enchê-los de perguntas como O senhor mora em casa de alvenaria? Quantos cômodos tem na sua casa? E por aí seguia uma anamnese que durava cerca de 40 minutos e acabava com a paciência de todos. O tempo voa. E sem perceber, estávamos nos moldando como médicos. Os hospitais, SPAs e UBSs já eram o nosso habitat. Estudávamos as especialidades, integrando ou descartando-as do nosso rol de escolhas para o futuro. E aqui gostaria de devidamente engrandecer os nossos mestres. Ser professor é uma tarefa brilhante. Você se torna responsável não só por transmitir conhecimento teórico, mas por ser exemplo em como você pratica o que faz. Na nossa vivência, muito mais do que uma aula teórica extremamente bem preparada, é enxergar o prazer em exercer o que fazem. Na maneira que tratam o paciente, com respeito, no cuidado e paciente conosco, sanando as dúvidas, e na forma de querer ajudar e ser proativos, de qualidades essenciais para um bom médico. Dessa forma, esses mestres fazem com que queiramos seguir seus passos. São responsáveis por nos tornar um dos seus. Cirurgiã, ginecologista, pediatra, o que seja, nós seremos eternamente gratos a vocês, que nos moldaram, deixando um pouco de vocês em nós, e fazendo parte da nossa história. Na medicina, convivemos diariamente, com sangue, ferida, miséria e dor, mas nunca estamos totalmente preparados. Na metade da faculdade, nosso amigo Tiago descobriu um câncer. Nós, acostumados a ler artigos e falar em números de estatísticas e sobrevidas de doença, nos vimos ajoelhados e pedindo por algo bem maior do que qualquer coisa que podemos aprender na faculdade. É como estar sentado no outro lado da mesa. É se enxergar do outro lado da moeda. O lado que recebe a notícia. É não querer saber demais sobre o assunto. É sobre ter fé. É lembrar que somos todos iguais e que vestir um jaleco não significa nada. O Tiago, para quem não conhece, era um menino extremamente bem-quisto por todos. Era humilde, alegre, um ótimo filho, excelente aluno, e que certamente seria um brilhante médico. Resiliente, forte, determinado. O Tiago buscou o tratamento, precisou usar cadeira de rodas, enfrentar quimioterapia e não deixou de frequentar a faculdade. Ele dividiu com a gente a alegria de entrar no internato, o alívio de terminar uma etapa e as expectativas sobre os dois últimos anos. Infelizmente, ele precisou descansar. Somos felizes e honrados em ter convivido com ele, em ter aprendido tanto com ele e, principalmente, levar conosco, no nome da turma, o campeão que ele foi. Seguimos, então, no internato, na base da cadeia alimentar de um hospital. Mas, certamente, os dois anos que mais aprendemos e aguardamos. Aprendemos a responsabilidade com os pacientes e familiares na enfermaria. Criamos laços com eles. Aprendemos a trabalhar em equipe dentro do hospital, com outros internos, residentes, enfermeiros e toda a equipe multidisciplinar. Aprendemos que ali, no dia a dia, acompanhando a rotina do hospital, é que vemos a medicina crua como ela é e que precisamos discernir, nesse momento, o que tomaremos como certo e errado. Que tipo de médico queremos ser? Estão prontos? Está acabando. Daqui a pouco são vocês aqui. Abdicação. Foram dois anos em que precisávamos estar de domingo a domingo no hospital. Em algum momento, não tivemos férias. Estávamos muito cansados para qualquer coisa que fôssemos convidados. E os assuntos para a prova de residência pareciam virar uma bola de neve. Como conseguimos? Como chegamos hoje até aqui? Por trás de cada um de nós, há pelo menos mais dois vitoriosos. Nossos pais. E aqui também enalteço não só pais biológicos, mas aqueles que tomaram essa tarefa para si. São eles os responsáveis por quem somos, pelos nossos princípios e nossas condutas. Engana-se quem pensa que as mensalidades aqui foram pagas sem dificuldade. Pelo contrário, houve esforço, suor, trabalho dobrado e muitas renúncias daqueles que fazem absolutamente tudo por nós. Eles definitivamente nos levantaram diversas vezes nesses seis anos. Acreditaram mais na gente do que nós mesmos. E eles, de perto ou de longe, se fizeram personagens principais dessa trajetória. É o amor deles que guia tudo o que fizemos e que iremos fazer. Portanto, queridos amigos, que tenhamos eles sempre na nossa mente. pois, ao adentrarmos os nossos diversos ambientes de trabalho, estaremos sempre cuidando do amor da vida de alguém. Que possamos lembrar dos nossos pais e do que gostaríamos que fizessem por eles. E em situações adversas, em que nos encontremos com o paciente mais difícil, lembramos de ter empatia. empatia. Os livros não nos ensinam sobre isso. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro vivencia, independente do que você pensa e acredita. O Papa Francisco disse, Cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e destrói. Aquilo que doamos é o que temos. Toda e qualquer profissão tem suas mazelas. Não nos deixemos levar. A medicina nos põe em situações que não tem dinheiro que pague todos os dias. Sejamos gratos. Muitos queriam estar aqui. Ser médico não é uma vocação, é uma missão. Cuidaremos de uma das poucas coisas que não se tem uma segunda chance, a vida. E precisamos honrá-la. É preciso que cuidemos da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. cresçam, alcancem os mais altos voos, mas nunca esqueçam de onde vieram. Que não percamos nossa humanidade nunca. É o bem mais precioso que temos. Obrigada.